Fala meus operadores de máquinas pesadas. Tudo bem com vocês? Se liguem nesse vídeo que nós preparamos de caminhoneiros em apuros. É um vídeo muito bom, na minha opinião. Eu espero que gostem dele. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo entre os amigos. Um abraço. Tchau. 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 a carga é miséria também, não é pra você ver bruto aí até a gabina foi pro ai não sei nem como é que tá andando esse demônio você vê o bicho é bruto aí torou o chassi do animal aí por isso que o Scania é bom ele anda até largar o cara na estrada brinca demais olha cara só toco de curral de garrote é o primeiro da minha vida que eu vi olha lá motorou do lado do pé no peixe olha lá olha lá O que é? 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 É. O que é? O que é? O que é? Tá tentando escorar o caminhão no outro Pra poder Não, ele tem que chegar um pouquinho Ele já tá do jeito aí Chegar pra lá um pouquinho Não, e agora já escorou o caminhão Aí ele não tem mais perigo Tem, tem que desmaixar todinha Meu Deus Já sentam aqui e tentam algum buraco, né? É, é que vem Rapaz, o mercado livre tá na frente dos correios mesmo Olha aqui onde que os caras vêm pra fazer entrega Olha aqui Olha onde que eles descem no caminhão pra fazer entrega Desde quando o correio faz um trem desse As caras nefráticos no outro Só o mercado livre mesmo Credo Galera, olha o caminhão Galera, o que aconteceu aqui Não, não Galera, olha o caminhão O que aconteceu? O caminhão não subiu Galera, olha o caminhão Galera, olha o estrago que deu no caminhão Olha o estrago que deu no caminhão Galera, quebrou tudo embaixo do caminhão Fudeu tudo aqui Quebrou tudo Beleza, galera? Olha aí o que aconteceu aí O contêiner pegou, o regou foi pro morro Beleza? Beleza? Dá só uma olhadinha aí O caminhão afundou tudinho Seu prefeito aí, ó O caminhão afundou tudinho Gostol O caminhão afundou tudinho Ah!